E aí, Milton? Tudo bem? Tudo bem? Prazer em revê-lo. Prazer todo meu, cara. É um prazer te receber mais uma vez aqui no nosso programa. E tem novidades, né? Muitas novidades. Pode sentar, por favor. Rapaz, olha, é sempre um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado. Já esteve aqui conosco falando com Milton Santos, é fundador da Pé de Zila. O que vem a ser a Pé de Zila? A Pé de Zila é um aplicativo que auxilia tutores. Vocês têm aí dúvidas de encontrar, ele vai falar melhor, encontrar veterinários, encontrar alimentos para os seus pets. O Milton vai explicar tudo pra gente, porque esse aplicativo, entre aspas, tem salvado muitos tutores aí e tirado de perigos. Não é isso, Milton? É verdade. Fala pra gente um pouquinho. É verdade. Bom, o aplicativo, na verdade, ele ajuda o dono do animal, ou o tutor, como a gente chama, a gerenciar a saúde do pet dele. Então, a partir do momento que você cadastra, baixa o aplicativo e cadastra o seu pet, independente de qual for o seu pet ou quantos você tiver, o aplicativo vai te lembrar de tudo. Da vacina, do vermífugo, do antipulga, da consulta, do exame, você cria todo um processo guardado, todas as informações do seu animal. Então, a partir desse momento, a qualquer momento, você pode acessar e você vai ter acesso a tudo que aconteceu na vida do seu pet. Que legal, cara. E se precisar ir até um veterinário, por exemplo, você pode ir lá e mostrar pra ele tudo o que aconteceu. Então, facilita na hora do diagnóstico, facilita na hora de entender toda a saúde do seu pet, fazer todo o diagnóstico e o acompanhamento. Que legal. E eu gostaria que você falasse também, a gente vai fazer só um resumo, porque o Milton esteve conosco aqui da última vez e ele falou como que surgiu essa ideia de poder ter esse aplicativo. Eu gostaria até que você fizesse um resumão de como que surgiu a ideia, vem de quem essa ideia. Fala tudo pra gente aqui hoje, Milton. Vamos lá. A ideia nasceu de uma necessidade que eu tinha com os meus cachorros. Sim. Eu não tinha nenhum controle, eu não era um cara controlado. Você tem quantos? Hoje eu tenho dois cães, duas cadelas. E eu não controlava nada disso. Eu não lembrava quando eu tinha feito a última vacina, o vermífugo, quando eu tinha que fazer a nova dose do vermífugo, do antipulga. Só pra quem já teve um animal com pulga em casa ou com carrapato, sabe o quanto é complicado e o quanto é perigoso você não fazer esse controle. Então, eu nunca lembrava dessas datas. E aí, isso me incomodava muito e eu comecei a validar com algumas pessoas que estavam próximas, amigos, parentes. Eu ia nas pet shops aqui da região próxima à minha casa e perguntavam, como é que as pessoas controlam isso? E a grande maioria das pessoas falam, eu não controlo nem dos meus filhos, quanto mais dos meus pets, né? E aí, a partir desse momento, eu falei assim, acho que tem uma possibilidade de ajudar outras pessoas e principalmente na saúde e bem-estar dos animais. Foi aí que eu resolvi criar o Petsilas. Isso foi em 2016. 2016. Exato. Nós tivemos um período aí de produção, de criação, de construção da plataforma. Em 2018, ele entrou no ar. Hoje, nós temos 75 mil usuários já no aplicativo, no Brasil e no mundo. Peraí, peraí, peraí. 75 mil usuários? 75 mil usuários já na plataforma. Que sucesso! Em seis anos! Na verdade, em quatro anos no ar. Em quatro anos no ar. Foi um ano e meio de produção. A ideia vem em 2016, mas aí a realidade para todo o Brasil e mundo começou em 2018. É porque teve um processo de criação. É como se eu tivesse construído um prédio e eu só entreguei depois de um ano e meio para as pessoas entrarem para morar. Entendi. É mais ou menos essa analogia. Então, nós estamos no ar há quatro anos e pouquinho, quatro anos e meio, né? E hoje nós temos no Brasil aproximadamente 73 mil usuários e mais 2 mil usuários já espalhados pelo mundo inteiro em todos os continentes do planeta. Que legal, cara! Muito bom ver esse progresso, ver esse sucesso que tem acontecido através do aplicativo Pé de Silas. E a minha pergunta é o seguinte, o aplicativo, no caso, é só para cães e gatos ou para outros tipos de raças também? Na verdade, não. Ele contempla qualquer tipo de pet. Então, se eu tiver lá um hamster, um pássaro, uma cobra, a gente contempla qualquer tipo de animal. A ideia é que eu possa ajudar o dono do animal ou o tutor no gerenciamento da saúde daquele pet, para que ele tenha mais saúde e bem-estar. Ou longevidade, no caso. Então, para cada área que você olhar dentro do aplicativo, ele tem um tipo de conceito. Então, o cachorro tem um tipo de tratamento, o gato tem um pouco diferente, o réptil tem um outro tipo. Por exemplo, a gente tem uma área que tem controle de crescimento de serpentes. Então, quando a serpente cresce, ela troca de pele. Então, a gente tem lá um módulo que controla isso, que faz a gestão disso, que ajuda o dono do animal a entender se o animal dele está saudável ou não. Então, a gente vai trazendo todo esse benefício, para que você possa, você que está ouvindo aí em casa, ter essa gestão do seu animalzinho aí por completo e independente. Se você tiver mais de um pet, ah, mas eu tenho dois cachorros, um gato, eu tenho um réptil. Cada um desses animazinhos fica numa parte exclusiva lá só para ele, com todo o gerenciamento, com todos os dados, cópia de consulta, cópia de exame ou de resultado de exame. Quando você precisa, é só acessar lá que está tudo disponível muito fácil. É isso aí. E eu já tenho, da última vez que o Milton esteve aqui conosco, eu quero mostrar aqui, pessoal de casa, eu já tenho já o meu aplicativo. Verdade, você baixou aquele dia, né? Eu baixei aqui, eu vou mostrar aqui, mostrar o aplicativo. Tem como? Vou mostrar aqui mesmo. Aqui, ó. Eu baixei o aplicativo no meu celular, né? E você pode, eu vou até pedir para o Milton falar, o pessoal de casa, como é que faz para poder baixar o aplicativo. Tem todas as informações, pessoal, aqui, ó. Ofertas de rações, ração que são mais vendidas, produtos em destaque, rações úmidas, biscoito e petisco, antipulgas de carrapato, vermífugos. Caramba, tem tudo nesse aplicativo. A gente tentou entender que, assim, eu tenho, é, atender a necessidade do dono do animal. A primeira necessidade era cuidar da saúde do pet, era fazer esse gerenciamento da saúde do pet. Em outros momentos, a gente começou a entender que o mercado exige mais opções ou mais controles ao mesmo tempo. Então, em breve, a gente tem lojas entrando na operação, que é o que você está vendo aí. Ah, que legal. A partir da virada do ano, a gente já tem... São parcerias que eu estou vindo para vocês. Exato, exato. Lojas locais. Inclusive, fica o convite, se você me permite. Sim, claro. Se você é dono de um serviço pet, se você tem uma empresa que produz produtos pet, ou se você é um empresário nessa área e quer participar dentro do Pet Silas, quer vender os seus produtos dentro do Pet Silas, entre em contato com a gente. É só baixar o aplicativo. Dentro do aplicativo tem um campo de conexão com a gente, ou de contato com a gente. É só chamar a gente, ou acessar as nossas redes sociais. E a gente vai te dar todas as orientações para que você possa mostrar o seu produto para essa base de 75 mil usuários que a gente já tem, e que em breve está crescendo mais ainda, e que em breve atingirá um número muito superior. E tem um QR Code que vocês estão enxergando aí na telinha. Vocês podem estar adicionando. Fazendo o download dele direto aí. Isso, e já cai direto lá no aplicativo, você vai saber todas as informações a respeito. E precisa pagar se alguém poder ter o aplicativo? Não. Como é que é? Poder se cadastrar? O aplicativo é 100% gratuito, independente de quantos pets você tem. Ah, mas eu tenho dois, eu tenho cinco, eu tenho 22. Não há nenhum problema, 30 pets. Fique à vontade, ele é 100% gratuito, não há nenhum custo para o dono do animal. Pelo contrário, a gente quer poder proporcionar ao dono do animal que ele tenha esse recurso de cuidado e de gestão da saúde do pet dele. Então, não há nenhum custo e nem limites de pets cadastrados. Existe, Milton, algum tipo de lembrete que é enviado pela empresa de vocês, para o próprio doutor? Sim. Toda vez que você cadastra um produto, ou uma vacina, ou um medicamento, ou um antipulga, por exemplo, eu vou te lembrar, o aplicativo vai te lembrar quando vai vencer esse vermífugo, ou esse antipulga, ou esse medicamento. Então, por exemplo, eu fui no veterinário e ele prescreveu para o meu pet lá um antibiótico que eu tenho que fazer a cada oito horas, uma aplicação de um comprimido, durante sete dias. Eu vou, compro esse antibiótico, seja ele na farmácia ou no pet shop, conforme a recomendação do veterinário. Eu chego em casa, eu abro o aplicativo, eu escaneio o código de barra da caixinha e coloco lá a dose que foi preconizada pelo veterinário. Então, por exemplo, um comprimido a cada oito horas, durante sete dias. O aplicativo vai ficar te mandando a mensagem que, após oito horas, está na hora de você fazer de novo a aplicação daquele medicamento para o seu animal, para o seu pet. Então, além de eu registrar, eu vou te lembrar também dessa dose. E quando esse tratamento acaba, você tem acesso a esse tratamento para o resto da vida, porque ele fica documentado. Então, se daqui a seis meses eu preciso levar o meu pet ao veterinário de novo, eu tenho toda a informação lá dentro do aplicativo documentado, como se fosse um histórico, todo documentado lá. Eu não preciso mais levar aquela pasta de papéis, sabe, cheia de documentos que eu tinha que levar antigamente. Eu não preciso fazer mais isso. Se você me permite, um outro ponto é, eu posso compartilhar essas informações com o veterinário ou com qualquer pessoa que eu quiser. Então, pode ser com o meu amigo, com o parente, com o meu filho, com a minha esposa, com quem eu quiser. E tudo que aparecer para mim, que está registrado ali, aparece para a pessoa também. Então, quando eu faço esse compartilho... Porque aí você fica naquela correria do tempo, por mais que você tenha recebido informações, porque isso acontece muito com a gente. Exato. A gente receber alguma mensagem, até mesmo no WhatsApp, você visualizar, e você vai para querer responder aquela pessoa e alguém te liga. Já passou. Já passou. Alguém te liga, alguém te tira do foco e você acaba esquecendo de retornar para aquela pessoa. Então, é bom que outras pessoas também tenham acesso que acabam ligando. Exatamente. Você recebeu aí a notificação que eu acabei de receber? E mais do que isso, se nós dois compartilhamos o mesmo pet, por exemplo, nós dois estamos recebendo a mesma informação. Então, vai bater para você e para mim dizer o seguinte, em cinco minutos vence, ou em dois dias, tanto faz, o antepulga do seu cachorro, X. Sim. Certo? Quem registrar primeiro no aplicativo fica documentado quem foi que fez e já gera o próximo registro para a próxima vez ele fazer a aplicação. Então, a gente não esquece mais e não tem mais aquela história de que cachorro que tem dois ou três donos morre de fome. Aqui não tem mais isso. A gente resolveu esse problema aqui. É, coitadinho deles, né? Acabou o problema, graças a Deus, Deus teve que levantar aí um empresário aí de sucesso com mais de 70 mil usuários, né? Em menos de, vamos botar aí, menos de quatro? Quatro anos. Quatro anos. Então, sucesso e vai virar mais sucesso ainda mediante aqui a esse meio de comunicação que a televisão, você que tem o seu pet, você que tem o seu cão, o seu gato, ou então outra espécie de animal também, você pode estar se cadastrando, baixar o aplicativo. Daqui a pouquinho o Milton vai estar falando melhor acerca disso. É, acerca também, Milton, de números de animais para serem cadastrados. Nós recebemos aqui no nosso programa, deve ter uns dois meses mais ou menos, uma empresária empresária que ela tem na casa dela uns 40 cães, né? Bastante. Que demais. E tem-se algum limite de animais que tem que ser cadastrado ou só pode, não, o limite é de 10, o limite é de 15. Gostaria que você explicasse para a gente. Não, Renato, não há limites. Não há limites nem por raça, perdão, nem por espécie e nem por quantidade. Então, eu tenho três cachorros, eu tenho cinco gatos, eu tenho dez peixes, você define quanto você quer. Cada animal cadastrado fica numa pastinha exclusiva dele, então não há possibilidade de interferência, ah, eu me confundi, eu olhei diferente, não. É como se fosse um álbum que eu vou abrindo e em cada uma dessas páginas tem só os detalhes daquele seu pet. Tudo digital, claro, mas não tem limites. Então, para quem tem 40 cachorros, imagina como é gerenciar, por exemplo, a questão de saúde, de vermífago, de consultas, de exames. Dentro do Pet Silas fica tudo registrado daquele animal. Então, se eu tenho um monte de exames que eu preciso anexar ou guardar, fica tudo registrado na pastinha daquele animal. Se eu for até um veterinário, eu posso mostrar para ele especificamente os dados daquele animal. E o aplicativo, ele serve apenas para registro das atividades do meu pet ou eu posso comprar produtos e localizar serviços do Pet Silas também? Então, hoje, na versão que tem hoje, você já pode fazer alguns registros adicionais, não só de saúde, mas alguns outros registros. E a partir de janeiro, a gente já tem as lojas funcionando dentro do aplicativo e também serviços. Então, serviço de banho e tosa dentro do aplicativo. E é muito interessante falar isso porque o serviço que a gente vende não é o serviço do Pet Silas. É o serviço da loja próximo à sua residência. Então, a gente está fechando parcerias com empresários que estão espalhados pelo Brasil todo e levando esse tipo de possibilidade para que ele aumente a divulgação do trabalho dele, para que mais pessoas conheçam a loja dele e possam comprar diretamente com ele. Me vem em mente agora aqui uma curiosidade, a pergunta que eu vou fazer. A respeito de adestramento e também daquele amigo, aquela amiga que trabalha o dia inteiro e eles querem o Pet na sua residência, mas só tem tempo para poder cuidar, ficar com o Pet mais no final de semana, porque durante o dia estão naquela correria, de manhã dá o alimento dele e depois só volta à noite para poder cuidar. Vai ter esse tipo de serviços também dentro do aplicativo concernente a isso? Sim. A ideia é que a gente tenha dentro do aplicativo todo tipo de serviço relacionado ao Pet. Todos. Que você imaginar. Qualquer tipo. De novo, a gente está subindo uma escada. Então a cada degrau que a gente vai passando, a gente vai incluindo novos serviços. Teremos veterinários, banhitosa, adestradores, pet sitter no caso, que são essas pessoas que vão até a casa da pessoa e cuidam do animal dela. Que cuida, que leva. Exato. A proposta é ter tudo isso e tudo de uma maneira conectada. Então eu consigo achar o serviço dentro do Pet Zilas e consigo compartilhar também entre o dono do animal ou o tutor e esse serviço, todos os detalhes desse pet. Essa é a integração que a gente está fazendo com o Pet Zilas. Que legal. E Milton, acerca de parcerias. Exemplo, nós estamos aqui como é um programa que é em rede nacional, vários empresários estão nos assistindo também. Tem alguns amigos de empresários que estão nos assistindo, que são ligados também a Pet. Você está aberto também para parcerias. Ah, eu tenho um pet aqui no Rio de Janeiro, porque nós temos um público muito grande no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas. Eu tenho um pet aqui no Rio de Janeiro, eu tenho um pet aqui em Belo Horizonte, Florianópolis. Temos também lá para... no Maranhão, que a emissora tem uma audiência muito grande. Vocês estão abertos também para parcerias, independente se for aqui em São Paulo? Sim. Na verdade, o Pet Zilas não tem limite de localidades. Onde você tiver um negócio e precisar do nosso auxílio e precisar fechar uma parceria, a gente está disponível a estar junto com você. A nossa proposta é poder fortalecer esse mercado, é poder fomentar novos materiais, novos recursos, novas possibilidades para o Pet Zilas. Mas para você que está assistindo a gente que tem um comércio ou uma empresa relacionada à área pet e principalmente para o dono do animal ou para o animal dele. Então, a gente não tem limite relacionado a... Ah, eu só atuo em São Paulo. Não, a gente atua no Brasil todo já de uma maneira muito específica, muito fortalecida e fora do Brasil também. Então, se estiver pegando em outros países também, né? A gente também pode prover algum tipo de solução aí para o seu negócio fora do Brasil ou dentro do Brasil, que é a nossa terra aqui, que a gente tem um enorme prazer em poder prospectar e divulgar isso. Aqui vocês não atendem comercialmente em lugar nenhum não, né? É mais só no aplicativo, né? A gente não tem uma loja, não existe um modelo de venda do Pet Zilas. O Pet Zilas é uma marca que nasceu para ser um aplicativo, né? Uma gestão de saúde para o animal e para prover serviços para os serviços que estão conectados nesse ecossistema. Então, o Pet Zilas ajuda os serviços a chegarem até o dono do animal e vice-versa. O dono do animal quer localizar um veterinário, quer localizar uma creche, quer localizar um adestrador. A gente faz esse papel de poder demonstrar todos esses serviços ao dono do animal. Caramba! Como que deve ser uma creche para os pets? É muito legal, é muito legal. Fala um pouquinho pra gente, como é que é uma creche? Onde que fica localizado mais aqui em São Paulo? Então, você tem diversos locais espalhados pelo Brasil. É um trabalho muito legal que essas pessoas fazem, porque imagina que você tem que sair cedo, que nem você mencionou, e você volta à tarde. E é legal porque o seu cachorro, o seu animal, ele fica sendo monitorado por pessoas que foram treinadas para isso, pessoas que são competentes nessa função para dar a melhor qualidade de vida, um enriquecimento ambiental ao seu animal. Ou seja, você vai tranquilo, o seu animal vai ficar mais tranquilo e vai voltar mais tranquilo. Ele vai ter uma vida de cachorro de verdade. Ele não vai ficar deitado dentro da sua casa, guardado lá o dia inteiro, esperando você voltar. Então, é um trabalho muito legal e não só dessas pessoas. Você tem creches, você tem adestradores, você tem passeadores, que tem um papel fundamental quando muitas vezes você não pode sair para passear com o seu animal e você tem alguém que vai levar o seu animal para aquela higienização da questão psíquica do animal. É importante isso. Poder correr, poder brincar. Poder sair, poder cheirar. O animal gosta de sentir outros cheiros, outros ambientes. Então, é muito importante isso. É muito legal. Esse pessoal faz um trabalho sensacional. São bem cuidados, bem tratados. Muito, muito bem tratados. Muito bem tratados. Entendi. Eu gostaria que você falasse aqui para todos que estão nos assistindo. A gente colocou bem ênfase. Você já relatou que são para todos os animais. Não só para cães e gatos, mas para todos os animais. E nesses quatro anos, eu gostaria que você falasse também um pouco, Milton, sobre outro tipo de raças e espécies que já estão cadastradas lá no aplicativo. Um exemplo. Poxa, Renato, eu tenho um, sei lá, um papagaio em casa. Eu tenho uma cobra. Entendeu? De repente, nesses quatro anos, você tem outro tipo de espécie. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do pessoal de casa. Bacana. Nós temos hoje quase todos os animais relacionados à linha de pet. Ou a questão do pet. É um animal de estimação. Hoje a gente só não tem cavalos. Só não tem cavalos hoje. Ainda. Mas já tem um projeto em desenvolvimento para colocar cavalos. Então, se eu tenho um réptil, eu tenho uma tartaruga, eu tenho um cágado. Eu tenho um furão. A gente tem furões registrados no aplicativo. E é muito legal, como eu estava te falando, a gente trabalha em cima da necessidade do animal. Então, quando eu vejo uma determinada espécie, elas têm características diferentes. O que você trata num cachorro não é a mesma coisa que você trata num pássaro. Então, a gente trabalha exatamente essa questão de o que o pássaro precisa para ter um controle de saúde mais efetivo. Ah, eu preciso controlar as vitaminas. Então, a gente tem um módulo para isso. Ah, no caso da serpente que eu comentei com você. Ah, serpente troca de pele. Eu preciso ter um módulo específico para acompanhar essa troca de pele. Então, para cada tipo de espécie, a gente tem um conceito e um trabalho muito dedicado, muito específico, que prioriza a saúde desse pet sempre. Rapaz, então, já consegui pescar tudo. Já deu para perceber que para aqueles que têm animais, cães, gatos e outro tipo de espécie de animais, aí vocês estão querendo maiores cuidados, tratamentos, como já foi falado aqui pelo Mito, creche. Nem eu sabia que tinha creche. Tem muita coisa. Muita coisa. E agora eu quero que você fale assim para a gente dar uma finalizada nos projetos para 2023. Quais são os projetos que vocês têm do aplicativo para 2023? Tá. A gente vai lançar agora em janeiro a parte de lojas. Então, a ideia é fazer com que você que está nos assistindo possa ter todo o gerenciamento do seu animal e também comprar os produtos através do aplicativo. Você não precisa mais ir em um monte de aplicativo para ficar comprando produtos. A gente quer valorizar muito o comércio local, que a gente entende que é muito... Hoje é um tipo de serviço que precisa de um suporte, precisa de um apoio. Então, com apoio tecnológico, a gente consegue fazer com que a sua loja seja mais exibida, com que você alcance mais públicos alvo dentro do aplicativo e com que o nosso usuário consiga atingir também as necessidades dele. Consiga pesquisar preço, consiga achar um produto que em determinado local ele não encontre. E, além disso, a gente tem outros segredos que virão pela frente, que ainda estão em fase de produção, que eu, infelizmente, ainda não posso dar detalhes. Não posso dar spoiler aqui. Deixa para depois. Fica para a próxima. Assim você me convida para voltar mais uma vez. E o que não vai faltar é a oportunidade de você poder estar aqui em 2023 falando para a gente todas as novidades ligadas ao MundoPad. Olha que bacana, pessoal. O Milton aí fundou a Pedzeira, essa empresa, esse aplicativo, totalmente voltada para cuidar dos nossos pets. Nós podemos cuidar, buscar maiores informações. E outra coisa, a gente não vai ficar indo em carro de aplicativo ou então correndo atrás de veterinários, se você vai estar do ladinho da tua casa ou até mesmo indo até a sua residência. Um serviço aí bem prático para a tua vida e para a tua casa. Não é verdade? Isso aí. Perfeito. É exatamente isso. A gente quer trazer soluções para você. E sempre que você tiver uma ideia, uma sugestão, é sempre muito bem-vinda. Você está aberto para receber. Sempre, sempre. A gente tem um relacionamento muito próximo aos nossos usuários, aos nossos clientes. Então, a voz que vem de lá é muito importante para a gente. Porque às vezes a gente não consegue entender que um detalhe faz toda a diferença. E quando você chama a gente, isso faz muita diferença para a gente. Fechou. Cara, sem palavras, Milton. Muito obrigado. Mais uma vez aí você poder nos abrilhantar com mais informações para os nossos pets. Meu amigo, minha amiga, corra e já baixe esse aplicativo da Petsila. Eu já tenho, já mostrei para vocês aqui que eu já tenho o aplicativo. Eu tenho uma cadela que é belinha. É uma shih tzu maravilhosa. E tudo que eu preciso tem pertinho de casa. Os próprios veterinários, eles vêm na nossa residência. Ao invés de você estar indo aí correndo. Ai, alguém tem um número ou tal. Não precisa. Você agora já vai pegar as maiores informações. Telefone de contato e Instagram do meu amigo Milton. Pode passar, por favor, Milton. Claro. Com a vontade. Nosso Instagram é arroba Petsilas. Nós temos dentro da nossa rede todos os contatos. Então, a qualquer momento, chame a gente. A nossa equipe vai sempre responder muito rápido. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Queria agradecer pelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Que nos dão a oportunidade de auxiliá-los no gerenciamento da saúde dos pets deles. E desejar a todos aí um excelente final de ano. Que tenhamos todos um ano de 2023 abençoado e cheio de saúde para todos. Só uma pergunta curiosa. Só uma pergunta curiosa. Natal e No Novo, o que a gente pode oferecer para o pet? Não pode dar panetone, não pode dar doce, não pode misturar as estações. O ideal é manter a mesma alimentação que o seu pet tem. Ele só vai ser comemorado mesmo com um abraço e um beijo. Sem extravagâncias. Mas é mais seguro para o seu pet. Comemore e aí o ano que vem você vai poder comemorar de novo. É melhor assim. Para não estragar o pelo, não cair também. E alguns alimentos fazem mal ao animal. Então é melhor mesmo a ração ou o alimento sob a supervisão de um veterinário. É sempre melhor. Verdade. Fica a gente mesmo com... A gente engorda. Deixa a gente que a gente engorda. A gente comem por ele. Irmãozão, obrigado. Eu que agradeço, Renato. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Até 2023, hein? Muito obrigado.